Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff fala agora com a imprensa. Bom, gente, não, não, não. Isso aí é off, viu, gente? Não tem a lei, não. Bom, gente, eu recebi aqui um conjunto de juristas, advogados, professores de universidades da área do direito administrativo, do direito constitucional e também até do penal e eles me entregaram pareceres que fizeram ao longo de todo o processo da discussão das nossas contas e agora recentemente em relação à questão do impeachment. Eles depois falarão com vocês, mas eu acredito que alguns pontos que saíram dessa conversa são fundamentais. Primeiro, que o Brasil conquistou de forma bastante disputada, bastante lutada e com grandes sacrifícios de pessoas, inclusive morte, a democracia. Que nós temos, de fato, uma democracia pujante, nós temos instituições sólidas, nós temos a vantagem de sermos capazes de conviver democraticamente. Daí a importância da preservação da legalidade. Só dentro da legalidade democrática, do Estado democrático de direito, respeitando as regras, nós, de fato, unificaremos o país. O país precisa de unidade, mas essa unidade depende do respeito aos princípios da legalidade. Qualquer ruptura de legalidade não contribuirá para o país crescer e para a estabilidade. Daí que nós temos de olhar todo esse processo à luz da legalidade. E destacar alguns pontos que eu acho importantes. O primeiro ponto é que as minhas contas, que tanto as de 2014 quanto as de 2015, sendo que 2015 ainda sequer encerrou, elas ainda não foram julgadas. Elas só serão julgadas quando o Congresso Nacional externar sobre elas seu julgamento. Isso é uma questão constitucional. Portanto, é importante destacar este fato, na medida em que essa questão das contas é a única, parece ser um dos fundamentos do pedido do impeachment ao meu mandato. Uma outra questão que eu acho fundamental, e essa eu externei para eles, é que eu acho importante que todas as coisas se dêem o mais rápido possível dentro desse clima de respeito à legalidade, respeito ao contraditório, mas o mais rápido possível. Então, gente, eles vão falar para vocês, vocês façam duas perguntas, por favor. Presidente, por favor, a senhora considera alguma convocação extraordinária do Congresso, já que a senhora quer que isso aconteça o mais rápido possível. Qual é a melhor maneira disso acontecer o mais rápido possível? Olha, eu acredito que numa situação de crise, como essa política e econômica pela qual o país passa, eu acho que seria importante que o Congresso fosse convocado. Minha querida, o Congresso pode ser convocado por mim, pelo presidente da Câmara ou presidente do Senado. Eu vou conversar com o presidente do Senado para ver como as coisas podem se dar. Então, a senhora prefere que não haja recesso? Eu não só prefiro que não haja recesso, como eu acho que não deve haver recesso. Por que não deve haver recesso? Porque nós vivemos um momento em que nós não podemos nos dar o direito de parar o país até o dia 2 de fevereiro. Então, é justo e legítimo que o Congresso tenha um período de descanso nas festas. Natal, Ano Novo, todo mundo vai passar com as suas famílias. Então, não ter o funcionamento do Congresso nesse período não só é justo, como é absolutamente importante para as pessoas. Agora, o Congresso pode voltar a funcionar logo no início de janeiro, assim que passar as festas e passar o período dessas festas, e aí você retoma a atividade congressual e julga todas essas coisas que estão pendentes. Não é correto o país ficar esperando em compasso de espera até o dia 2 de fevereiro. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião, vou compartilhar ela com outras pessoas. A pauta, olha, a Constituição nesse caso era clara. O Congresso tem de avaliar aquilo para qual ele foi convocado. Então, tem de discutir o que vai ser convocado e eu acredito que tem de ser tudo o que está pendente do processo de impeachment passando. E a lei também é clara, ela diz que você tem não só aquela pauta, aquelas matérias para as quais ele foi especificamente convocado, mas também ele diz as medidas provisórias pendentes, ele fala nessas duas coisas. Então, eu acho que tem de se sentar, fazer um acordo, ver o que vai ser colocado nessa convocação. Não só confio, como sempre confiei. Ele tem feito movimentos que foram... Olha, não é essa a posição que eu sei dele, não é isso que ele tem me dito. Essa é a informação que sai em alguns órgãos de imprensa, mas eu prefiro ter a posição que eu sempre tive em relação ao vice-presidente Temer. Ele sempre foi extremamente correto comigo e tem sido assim. Não tem por que desconfiar dele um milímetro. A saída do PMDB não pode ser o primeiro passo para a Tânia... Ô, Tânia, Tânia, nós duas temos tempo de praia, né, Tânia? Essa casquinha de banana, eu não caio, não. Que saída, Tânia, que saída. A Tânia é danada, né? E ela... Presidente, a senhora tem conversado com o vice-presidente? Tenho. Ele... Muito boas. Por que ele não faz? Olha, eu não tenho como responder a pergunta para ele agora. Ele tem conversado bastante comigo. Assim que ele chegar ao Brasília, eu vou reunir com ele. Eu não sei se ele já chegou à Brasília, mas eu pretendo hoje falar ainda com ele. Também, do mesmo, na sexta-feira eu falei com ambos. Presidente, se eu for deixar claro, qual o comportamento que o senhor espera agora, respeitosamente, do vice-presidente, neste momento? O mesmo que ele tem tido até hoje. Não espero nada de diferente, não. Ele tem sempre tido um comportamento bastante correto. O presidente, se a senhora espera que ele faça a dia? Eu não tenho... Você sabe que o silêncio depende de quem está escutando. Eu não tenho escutado silêncio nenhum. Um beijo. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff. Ela falou com a imprensa após reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e com juristas que fazem parte do movimento Juristas pela Democracia. O grupo reúne cerca de 30 juristas de todo o país que se posicionaram contra o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Integram o grupo nomes como Celso Bandeira de Melo, Fábio Kunder Comparato, Dalmo Dallari, Pedro Serrano e Luiz Gomes Júnior. A presidenta afirmou que o Brasil conquistou com sacrifício a democracia, daí a importância da manutenção da legalidade. Dilma afirmou ainda que o Brasil precisa de unidade e que qualquer princípio de ilegalidade não contribui para o crescimento do país. Quanto às contas do governo de 2014 e 2015, a presidenta reafirmou que elas não foram julgadas. O não julgamento das contas não pode ser argumento para o impedimento, segundo Dilma Rousseff. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.